Olá, falamos ao vivo aqui do Plenário da Assembleia hoje, dia 4 de novembro, quarta-feira. E você acompanha a partir de agora a reunião ordinária desta tarde. Quem preside os trabalhos é o deputado João Leite. Vamos acompanhar agora a leitura da ata da reunião anterior, lembrando que os trabalhos ainda estão sendo feitos de forma remota. Três minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Marília Campos, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de leis números 1576, 2247, 2250, 2251 e 2254 barra 2020. E os requerimentos números 6599 a 6601 e 6603 a 6614 barra 2020. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno, o requerimento número 6602 de 2020. São também encaminhados ao presidente comunicações das comissões de segurança pública e de administração pública e do deputado Sávio Souza Cruz. Profere discurso ao deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas relativa ao exercício financeiro de 2019 foi publicada no Diário do Legislativo. Esta é a ata, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, meu caro amigo, deputado João Leite, que hoje preside essa reunião da Assembleia de Minas. Prazer aí vê-lo novamente. E, principalmente, depois do trabalho espetacular que o senhor tem feito, em favor aí da organização do sistema ferroviário aqui no nosso estado, um trabalho fantástico e eu quero crer, João, e espero que a gente possa, agora, no mês de novembro para dezembro, ainda esse ano, votar a proposta de emenda à Constituição, que o senhor apresentou, e que vai nos dar uma tranquilidade maior, porque nós vamos estabelecer critérios, regras, e muitas cidades hoje que têm esses trilhos que correm pelos seus municípios, adentrando dentro das cidades, como é o caso de Montes Claros, a gente espera aí que a gente possa encontrar uma solução, porque não funciona, são trilhos praticamente abandonados, e as linhas ferras que estão nas mãos das empresas ainda vão demorar um pouco para que elas possam ser devolvidas ao estado e a gente poder organizar esse trabalho, juntamente com o governo federal, mostrando a importância do sistema ferroviário no nosso país. Então, é muito importante isso, eu estou muito motivado e fiz o compromisso com o senhor, e, principalmente, com esse momento que nós estamos vivendo, de que nós vamos aprovar essa PEC, e, a partir daí, eu espero que o governador Romeu Zema entenda a importância de tudo isso. Nós estamos vendo aí que chegou a uma grande oportunidade do governador Romeu Zema ter em suas mãos essa possibilidade de nós fazermos com que Minas Gerais saia à frente com um projeto bem avançado, com uma programação bem elaborada, porque o mais caro nós já temos, que são os terrenos, os trilhos, alguns deles precisam ser trocados, modernizados, mas nós temos aí a base, o substrato para que Minas Gerais tenha um grande sistema ferroviário, e eu tenho certeza de que nós vamos conseguir tudo isso. Mas, João, eu estava lá, assinei hoje, me inscrevi hoje para que a gente possa escorrer um pouquinho, eu estava vendo na imprensa, a grande imprensa do Brasil hoje, ela registra que hoje nós temos 3.300 denúncias de fraudes e desvios de recursos da saúde pública para combate à Covid. João, são 12 estados brasileiros e mais do Distrito Federal, algumas centenas de prefeitos, de prefeituras, que estão aí na mira da polícia, da Polícia Federal, da Polícia Civil, e para nós é uma vergonha o que nós estamos passando. O pessoal, João, a população, ela não entendeu de que a Covid não acabou. nós não sei se nós vamos ter uma segunda onda que está aí presente lá na Europa, em toda a Europa, de uma maneira avassaladora, atingindo a França, atingindo a Itália, a Espanha, o Reino Unido, a Alemanha, a grande potência alemã, e outros países menores, como a Bélgica, a Áustria, e vários outros países, eles estão sofrendo essa segunda onda que, pelo que eu estou estudando, pelo que eu estou acompanhando, é muito mais grave do que a primeira onda que atingiu a Europa, que atingiu a Ásia, atingiu a Europa. Parece que aquilo ali foi apenas uma, sabe, um esquentamento do pior que viria e está vindo na Europa toda. Hoje a França, ela está registrando quase mil casos de mortes por dia. Mil casos de mortes por dia. São 40, 50, 60 mil novos casos da Covid que está acontecendo na França e muitos outros países. Em uma semana, houve um aumento de quase 1 milhão e 800 mil novos casos em apenas uma semana. Nos Estados Unidos, também parece que essa segunda onda chegou ou foi um afrouxamento generalizado que aconteceu nos Estados Unidos que registram, os Estados Unidos registram mais de 100 mil casos novos por dia. Lá também estão batendo quase mil mortes por dia também nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, pelo que a gente tem acompanhado, dos casos, eles estão ou controlados ou em queda. Você vê que a média morte no Brasil, a média de morte no Brasil, hoje está em torno de 330 casos por dia. Nós já chegamos a ter 1.300 casos, 1.400 casos por dia e hoje está em 330 casos. Está controlado? Não. Precisa ser tomado providências sérias, enérgicas? Precisam. E essas providências, elas não são apenas da área de saúde pública em socorro aos municípios, socorro aos hospitais. É necessário que haja também uma tomada de consciência, João. Eu comecei a minha fala falando que nós temos hoje 3.300 denúncias que estão sendo apuradas pela polícia atingindo governadores, atingindo secretários estaduais de saúde, várias prefeituras. Nós aprovamos aí na Assembleia, ainda recente, o estado de emergência e de calamidade pública devido à Covid. Isso proporcionou que prefeituras pudessem usar os recursos que elas estão recebendo, parte do governo do estado e parte do governo federal em uma maneira livre, sem maiores preocupações com licitações e as prefeituras estão com esse recurso nas mãos e com o cheque em branco que foi dado pela Assembleia de Minas. E nós estamos vendo aí que os casos se multiplicam, os casos de improbidade administrativa. Não adianta a gente querer achar que é um absurdo que enquanto as pessoas morrem, ocorre a farra do Covidão, como já apelidaram, e as prefeituras estão ainda abusando, usando e abusando, e pior de tudo, os estados brasileiros, estados do Nordeste, estados pobres, que as pessoas muitas vezes estão fracas e que são vítimas fáceis do coronavírus, porque possuem organismos maus alimentados, pessoas que não têm condições de ter uma boa alimentação, recursos para fazer uma boa feira, e estão roubando dinheiro do povo brasileiro. E o governo federal, pelo menos pelo que eu estou vendo, está tomando seríssimas providências e tem que ser feito dessa forma. Nós não podemos afrouxar. Se uma segunda onda vier para o Brasil, e com essa farra que a gente está vendo aí de roubo de recursos públicos, e o povo brasileiro já, sabe, cansado de poder ter os seus isolamentos, as pessoas idosas já cansadas, saindo das ruas, e a gente vai acontecer uma calamidade, um verdadeiro desastre aqui no nosso país. Então, quero terminar minha fala renovando o apelo, dizendo em alto e bom som, a Covid não acabou, nós vamos passar ainda pelo mês de novembro, mês de dezembro, mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, porque pelo andar da carruagem, nós só vamos ter vacinas a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Não adianta, não tem milagre, isso não é de responsabilidade do nosso Deus, Deus não quer que ninguém seja morto pela Covid, Deus não quer que ninguém passe fome, mas Deus deu o livre arbítrio para as pessoas, se as pessoas não fizeram parte delas, se o ser humano não tomar os seus cuidados, Deus não vai interferir, Deus não vai promover um milagre a nível mundial, olha, a partir de agora está acabado a Covid, não é assim, Deus confia no seu rebanho, confia nos homens, Deus deu ao homem inteligência para não roubar, deu a clemência, deu o livre arbítrio para que a gente possa cumprir o nosso papel e nós temos que cumprir a nossa parte, não adianta a gente querer culpar Deus pelas mortes que estão acontecendo, Ele não tem culpa, Ele é o Todo-Poderoso, é o meu Deus, é o Deus da minha vida, Deus da sua vida, Deus da vida de todo mundo, mas nós temos que fazer a nossa parte, eu acho que chegou o momento de que nós temos que estimular que essas 3.300 denúncias, elas possam, se necessário, serem multiplicadas, porque não é justo que o recurso chega, o governo federal endividado, a nossa dívida hoje, ela, vamos terminar esse ano com quase um trilhão de reais de dívidas, as dívidas se acumularam, mesmo com a recuperação da economia, da indústria, do comércio, nós vamos sair com uma dívida em que o povo brasileiro só vai pagar essa dívida ao longo de um, sabe, de uma década toda, porque é muito dinheiro, é quase que um orçamento do Brasil, orçamento livre do Brasil, e nós temos que tomar as nossas providências. Eu espero que a polícia cumpra o seu papel, mas eu espero que as pessoas, os seres humanos, sejam eles de idade, as pessoas mais velhas, sejam jovens que estão aí pelas ruas andando sem máscara, fazendo as festinhas de final de tarde, de noite, um aglomerado de todo mundo ali fumando sem máscara, conversando, isso não pode acontecer, porque senão não adianta o ministro da saúde, não adianta o secretário da saúde, não adianta a gente ficar aqui fazendo papel, chamando atenção, porque senão nós vamos enfrentar esse segundo choque, essa segunda onda que vai vir, sabe? E vai ser avassaladora. Espero que isso não aconteça, peço a Deus que nos ilumine, que nos proteja, mas nós vamos ter que fazer a nossa parte. Então eu fico aí hoje com o meu discurso pedindo ao povo mineiro que se cuide, que continue tomando as providências necessárias, usando as máscaras, fazendo distanciamento social, permanecendo em casa os grupos de risco e quem tiver que ir trabalhar vai sabendo que se ele não cumprir o seu papel, ele vai ser responsável por um agravamento da Covid aqui no nosso país. Um abraço, João, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. obrigado, deputado Carlos Pimenta, médico também, tem a responsabilidade de presidir a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e lembrou bem aí é o presidente também da Comissão Especial que dará o parecer da PEC de número 43. Ele já designou o relator, deputado Gustavo Mitri, e esta PEC trata justamente da autorização de outros operadores operarem dentro do Estado de Minas Gerais trechos ferroviários. Também orienta o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais a ser também colocado nos instrumentos, nos documentos de planejamento do Estado. Lei Orçamentária, Plano Plurinal de Ação Governamental e Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Sucesso, ainda encontra tempo para nos aconselhar, não é mesmo? Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Tem a palavra sua excelência a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente João Leite, boa tarde aos colegas deputadas e deputados que nos acompanham, boa tarde a todos que também acompanham a gente pela TV Assembleia, pelos canais dessa casa. Então, presidente, eu me inscrevi nessa tribuna infelizmente mais uma vez para denunciar uma situação que a gente não acreditava e queria ver acontecer, né? Assim, que está que está escandalizando as mulheres no nosso país, aqui no nosso Estado, é o fato de um juiz criar um tipo novo penal para livrar mais uma vez algo que é estrutural e estruturante no nosso meio, que é o patriarcado, o machismo, naturalizando uma série de violência contra as mulheres e, mais uma vez, o judiciário as cegas, dando manutenção, uma lógica classista de proteger brancos, ricos, ignorando totalmente o que está previsto na lei e o que está previsto no Código Penal de 1940. Infelizmente, eu venho a plenário, venho a tribuna para dizer que estupro culposo não existe. mais do que isso, presidente, a cada oito minutos uma mulher estuprada no Brasil. Isso significa que, ao final do meu pronunciamento, mais uma mulher entrará para as estatísticas do estupro. Essas mulheres são muitas vezes crianças, bebês, no começo da vida, mulheres da terceira idade, mulheres ricas, mulheres pobres, mulheres gordas, mulheres magras, mas a violência sobre o corpo da mulher que é legitimada, ela hoje tem registros e dados para a gente reforçar essa denúncia. Antes de terminar essa fala, com certeza outras mulheres também estarão chorando e deixando a vida marcada por essa violência estúpida que é o estupro. Isso não seria possível se os violadores não agissem legitimados e muitas vezes autorizados por vários setores das esferas da sociedade. A gente vê a própria mídia legitimando essas práticas, seja pelos programas de televisão, pelos filmes, pelas novelas, legitimando inclusive de que o corpo das mulheres, da mulata, pode ser uma mercadoria livre e que qualquer um pode se apossar e que o não dela é mais um obstáculo que pode ser transposto com a violência machista que perpetua numa sociedade que já avançou, a gente fala de modernismo, desenvolvimento, tecnologia, mas os homens e todo esse aparato judiciário, midiático, religioso, sustenta esse tipo de prática selvagem que não se vê reproduzir nem entre os animais. Estamos dizendo de um sistema que perpetua a violência contra a mulher e o machismo como estrutura de dominação na sociedade. isso nos impede de ocupar vários espaços. Inclusive, denunciar isso na tribuna é dizer que hoje, como a maioria de homens ocupa os espaços de decisão, as decisões legislativas também são frágeis quando se trata das mulheres e da demanda que é constante de violência sobre nós. Várias políticas continuam sendo interrompidas em trocas de governo por não considerar a urgência de se apresentar políticas integrais. Nós saímos agora do outubro rosa incentivando o autoexame, incentivando o exame de prevenção do câncer de mama, mas nós sabemos que exame simples, o sistema único de saúde negligencia a vida dessas mulheres e a omissão do Estado que é muito rentoso para alguns, significa morte destruição de famílias, interrupção de vidas precoces. A Mariana que estava trabalhando, a Mariana que não relata experiência sexual pregressa, mesmo assim, estando se comportando como Mariana, como se ela, a mídia reforça, os espaços públicos reforçam que ela merecia ser estuprada. sempre dizemos que nada justifica essa violência contra a mulher, a vida da Mariana está sendo devastada, ela deve ser preservada, porque a dor de quem sofre um tipo de violência como essa não se recupera com a vida inteira. E saber que agora tem um sistema de justiça que na verdade é um sistema de manutenção de privilégios, de quem tem casta, tem sobrenome, tem um nome associado às grandes mídias, tem um nome associado a grandes empresários, passe mesmo esse sistema de justiça. Se fosse um negro, pobre e favelado, já estaria condenado sem mesmo ter passado à frente de um juiz. Mas não só falando de sistema de justiça que trabalha para manutenção de privilégios de poucos e é a Mariana agora, nesse momento, clama por justiça e a Mariana sou eu, a Mariana é a maioria das mulheres, somos maioria de trabalhadoras que muitas vezes sofrem uma série de violências dentro do ônibus, na porta de casa, dentro de casa, na escola, nos espaços de autoridade. Buscar essa justiça para nós e para a maioria de nós é muito difícil. Adentrar uma delegacia, relatar o que aconteceu, tinha uma cascata de eventos provocados na vida da Mariana e das Marianas que marcaram tanto mais a vida dela, muito mais do que o próprio estuflo. Essa cascata de eventos, presidente, é de responsabilidade daqueles que constroem a institucionalidade nesse país. Eu, você, os parlamentares dessa casa, a Câmara de deputados, o presidente da república, o governador, os prefeitos, os vereadores, é a marca da ausência das mulheres nesses espaços. Precisando de um legislativo que combata o machismo, que seja mudanças estruturais e sistemáticas, constantes, que não sejam só narrativas, que tenham mudanças na estrutura, que o legislativo busque recursos para a manutenção de política para as mulheres, isso se chama genocídio, isso se chama, isso, o que o governo do Estado fez, esvaziando a pasta de mulheres, deixando lá um esqueleto de pé, de pé, sem nenhum recheio, porque os recursos, a manutenção da política precisa de recursos públicos e não tem, é legitimar essa ação que vem acontecendo no legislativo, no judiciário, na vida comum das pessoas. o Estado tem o dever de agir, fiscalizar, fiscalizar os poderes, fiscalizar o atendimento nos postos de saúde, fiscalizar o atendimento dessas mulheres na assistência social, que não sejam lugares para reprodução e massificar e ainda ampliar a dor de quem agora sofre com a negligência do Estado e com a incompetência do judiciário, porque criar um tipo penal para tirar a culpa e aumentar a culpa sobre essa mulher, aumentar a dor sobre ela é motivo suficiente para que as pessoas hoje que já descrerem desse espaço institucional tornem-se ainda mais descrentes. Quem vai arcar, quem vai proteger a vida das mulheres? Eu sigo não só fiscalizando, denunciando, mas nós precisamos e estamos trabalhando para que mais mulheres ocupem essas cadeiras legislativas, para que as mulheres estejam à frente do judiciário, para que aqueles que têm poder de decisão saibam o que é a dor que a Mariana sofre hoje. porque o Estado precisa deixar de ser o violador, o responsável por mais dores, por mais morte. Não irei descansar enquanto isso não acontecer. Precisamos ser maioria. Essas são as minhas palavras, presidente, agradeço. Obrigado, deputada Andréa de Jesus. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, presidente João Leite. Prazer estar participando da reunião sobre a sua presidência, senhores deputados, senhoras deputadas. É fácil esse pronunciamento aqui, deputado João Leite, ainda com incerteza dos resultados da eleição norte-americana. Claro que aquele resultado, dada a importância dos Estados Unidos para o mundo, já seria importante para nós do Brasil, dado, inclusive, que a questão americana, a questão chinesa, todas essas questões se percutiram na política interior de nosso país, nas disputas internas e ideológicas que aqui ocorrem. Infelizmente, isso ocorreu e vem ocorrendo. Sei também que a questão do aperfeiçoamento ou não da democracia americana é um assunto dos americanos. Se eles têm um sistema arcaico, um sistema absolutamente desatualizado e muito distorcivo, é uma questão dos americanos. Portanto, longe de mim, é querer fazer o que muitos americanos, jornalistas e até dirigentes, presidente da república, às vezes, ficam com a intenção de dar lição de democracia para outros países do mundo, seja Venezuela, seja outro qualquer, eles têm um pouco esse hábito, já bastante antigo, antes e agora, de querer dar lições de democracia para o resto do mundo e até para alguns países específicos discutir se esse ou aquele país tem uma democracia a contento ou não. Não farei o mesmo. Apenas me refiro à questão americana para que nós possamos refletir sobre a necessidade que temos nós mesmos, brasileiros, de sempre estar aperfeiçoando o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral e até, por que não, a nossa estrutura de Estado. O mundo não para, a história não para, a tecnologia não para e, por isso, os sistemas também legais e até constitucionais não podem ficar paralisados. Os Estados Unidos, é o que eu abordo aqui, talvez até pelo orgulho de ter sido um país que mais avançou na democracia no século XVIII, já na ocasião da sua independência, depois sustentou a democracia até durante uma guerra civil, fez a eleição lá, os resultados apareceram na reeleição do presidente Lincoln. Tudo isso é motivo de justo orgulho para os americanos, mas que há uma defasagem abismal do sistema americano e isso sirva de exemplo muito, com certeza, não há dúvida alguma. Eu sei que uma independência americana de 1787, se não me engano, em 1987, se não me engano, não recorri aqui aos farrabios para me lembrar, mas eu creio que foi já no final do século XVIII, naquela ocasião era natural, com dificuldade de fazer contabilidade de votos, de viajar para um país continental daquele tamanho, a ideia de eleger delegados e esses delegados eleger o presidente da república era uma ideia avançada para a época, era uma maneira do cidadão votar direto ou indiretamente, mas o cidadão elegeu seus representantes para 1787, creio, que é a época da Constituição Americana, isso era um grande avanço, mas parou por aí, depois veio a Guerra Civil Americana, cerca de quase 400 anos depois, introduziu-se uma coisa esquisitíssima que é o voto por correspondência, o voto que é natural, eu acho notável que os americanos tenham feito isso em plena Guerra Civil, na eleição que por sinal reelegeu abriu o nico, reelegeu o nico, se introduziu a ideia do voto por Correio, uma coisa excepcional para aquele momento, como é que você vai fazer outra guerra, que seria agora na pandemia também, com algumas deliberações excepcionais, natural, mas o voto pelo Correio quebra inteiramente, o sigilo do voto, o sigilo do voto é essencial, a questão do sigilo do voto, ele impede a chantagem sobre o eleitor, o poder econômico, imagina se nós pudéssemos aqui no Brasil votar pelo Correio com outras pessoas assistindo, eu preencher a minha cédula e postá-la, aquela cédula nos Correios, uma coisa impossível, a venda de votos, que seria uma coisa institucionalizada, e quando nós vemos tudo isso, e esse sistema de colégio eleitoral americano congelado no tempo, dando distorções enormes sobre o sistema eleitoral para a presidência da República, choca o mundo, quer dizer, os Estados Unidos que eram uma referência de democracia, que ainda é uma referência, claro que é, com suas distorções, mas é um sistema que já vem há 200 anos, já mais de 200 anos, 230 e poucos anos, sobrevivendo, é notável, é notável, mas chama atenção como que a evolução é imprescindível, isso vale para eles e vale para nós e vale para o mundo inteiro, essas incertezas sobre a democracia geram, inclusive, absurdos, quando uma pessoa se diz presidente da República na Venezuela, não estou aqui discutindo a Venezuela, isso aconteceu em outros lugares também, então vem um país e eu não reconheço, meu presidente é outro, ele se declarou, o presidente Bolsonaro vai reconhecer o Trump como presidente dos Estados Unidos, teria sentido isso, ele voltar agora e dizer, não, não reconheço a vitória do Biden, vou reconhecer o Trump como presidente dos Estados Unidos, não tem sentido algum, mas portanto, nós temos que aperfeiçoar o nosso convívio internacional, temos que democratizar as nossas instituições, sobretudo, os organismos pan-americanos, todos os organismos precisam de ser reformulados, fortalecidos, deixando de lado essas disputas políticas que tanto têm atrapalhado, inclusive, o fortalecimento da América do Sul, o fortalecimento da América Latina, como organismos próprios de representação, e mais uma vez, chamar a atenção para nós, brasileiros, fazermos a nossa parte, essa distorção americana sobre o peso do voto se encontra também no Brasil, não na eleição da presidência da República, que é uma eleição direta, a cada eleitor um voto, mas há uma enorme distorção na representação legislativa sobre o peso dos Estados, o que precisaria ser formulado, inclusive com a presença do Senado, com casa revisora, com muito mais força do que tem hoje, e com muito menos força de ser, ou nenhuma força de ser, uma casa paralela, um poder legislativo paralelo, são as distorções que nós acumulamos no passado, grande parte disso sobreviveu à constituinte, à constituinte cidadã, mas que nós precisamos também de fazer as nossas mudanças. Portanto, falo isso hoje, depois de ter feito um pronunciamento no dia de ontem, quando defendi a ideia não tal qual apresentada pelo livro do governo na Câmara, o senador, desculpe, o deputado Ricardo Barros, que quer por um decreto convocar o constituinte, isso é um travo autoritário inaceitável, mas a ideia de que a Constituição brasileira não pode continuar sendo reemendada sempre ininterruptamente como se quere agora, com algumas PECs gigantescas, nós precisamos realmente nos preparar para fazer uma reformulação que estabeleça o convívio nacional, a modernização do nosso sistema de representação e a pureza o máximo possível da representação da sociedade nas instâncias legislativas, fazer, portanto, uma revisão do próprio aparato do Estado para que possamos encontrar de novo o caminho do diálogo interno e do progresso social, político e, sobretudo, econômico. Tenho dito, muito obrigado, presidente, pela sua paciência de esperar estourar um pouquinho o tempo e muito obrigado por essa concessão. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com primeira fase da hora do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 6.623 e 6.624 de 2020 da Comissão de Saúde, 6.631 de 2020 da Comissão de Segurança Pública, publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Educação comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 4 de 11 de 2020 ciente publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.